Galera, acabei de chegar da academia agora, eu tô cansada aqui só, mas eu não poderia deixar de fazer o que vocês gostam, né? Vocês lembram que Tony tava sentado no colozinho do caminhoneiro lá na fazenda dirigindo, né? Os que traz os gatos lá pra fazenda. Então agora eu vou tirar onda da cara dele, porque vocês sabem que eu não deixo passar uma não. E eu sei que vocês amam também. E olha só o futebol quanto tá ali, ó. Vem trazer umas coisas aqui em casa, eu tava na academia, ele ligou pra mim pra poder eu vir abrir o portão. E eu já arrumei uma pessoa aqui na rua rapidamente pra filmar aqui o som dentro. Olha, vem, vem, vem. É o que? Tony! Ah, rapaz, agora você fez pico. Quem foi que você era que tava ali? Ô, Temalo, eu tava com saudade de Tony. Com saudade de quem? Com saudade de Tony. Com saudade de Tony. Ô, gente, o que que tem? Abaixa aqui, ó. Pra que? Você vai sempre me finturar pra quebrar, hein? Chega, desça. Fique à vontade. O que é que tu quer fazer aqui? Eu tava com saudade de você. Não, não, não. Você é meu amigo. Tu não quer que eu tenha saudade de você? Não, não, eu não quero que eu tenha saudade de você. Ei, escuta. E tu vem de onde agora? Eu já vi um do... A porta já aberta, ó. De Luiz Eduardo, Magalhães. De Luiz Eduardo, deixa eu te sair do cara hoje, filha da puta. Tu foi fazer uns compras lá em Bom Jesus, o Charlie me falou. Ah, e foi? Foi oito por isso que eu não sei das coisas, né? Ah, ainda bem que eu saiba. Não, mas é porque eu fiz... Eu vim por lá quando soube. Ei, 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 ei. Deixa de moída. Eu quero saber. Eu já fiz uma volta por lá. Ei, eu não esqueci não, viu? De que? Tá lindo pra você. Lindo? Tá muito lindo pra você. De o que? O meu estilo? Teu estilo? Que estilo? De boyzinho, né? Menina. Já arrumou muita mulher por aí? Que eu nem quero arrumar. Deus me defendo. Mas os homens... Tu tá arrumando com força, né? Que homem? O cabeludinho. Que cabeludinho? Tu pensa que eu não sei não, é? De que? Tá lindo em redenção, tu viu? Não, tá. Porque não tá tendo festa, né? Tá lindo em redenção. Não tá tendo festa aí, né? Tendo festa? Aí não tá vendo. Todo mundo viu, Tony. O que? Tu sentado no colo do cabeludo. Era eu não, idiota. Eu tô andando morto de vergonha, acredita? Tu tá andando morto de vergonha? Te liga, rapaz, safadeza dele. Aí vai o pessoal que me confundeu com ele. O pessoal não tava pensando que era eu mesmo. Tu tá pensando que eu sou doida, que eu sou doida? Não, você tá aí cega, homo. Cega? Você tá dando a ousadinha pro pessoal achar que é eu. Minha gente, então, eu ainda tenho dúvida. Agora eu tenho certeza. A conversa é que eu tô dizendo, ó. A conversa é que eu tô dizendo. Ela tá querendo botar chifre em cabeça de... De cavalo, não existe. Ele fez a tirada pra eu cá, ó. Menina, eu sou macaco velho. Aí tu quer dizer que não é tu não. É feito. É feito? É feito? E como é que faz um fake? Daquele jeito, só tanto tempo. Sei lá, confesso, até que faz. Rapaz, o pessoal hoje aprendeu com cada psicológico. Porque você nem percebeu isso. Então, então, mamãe. Não, isso aí eu não tô nem em dúvida. De jeito nenhum. De vergonha na cara, vamos lá. A pessoa tem que ter postura. E homem, principalmente, tem que ter. Ah, o que tem postura é galinha. E eu sou galinha batida. Homem é que tem que ter. Se você gosta de outra coisa, assume. Eu gosto de outra coisa. Vai começar a postura pro interno. Poxa, gente. Tu não tem postura de homem, pô. Que coisa feia. Vai começar a postura pro interno. Não, não, de jeito nenhum. Uma história dessa? Conversa, rapaz. Vocês estão querendo botar eu no meio de problema mesmo. Sem dever. Galera. Rapaz, eu acho muito bonito. Galera não. Ei, de jeito nenhum. Eu acho muito bonito o homem. Tem confuso. Ó, a pessoa tem que ter postura. Postura. É, quem tem postura é galinha. Se você fizer uma coisa de mim, eu faço. É, a galinha que tem postura. Que é quem põe o ovo, a galinha. E é? É, a galinha que tem postura. É, que não sabe de nada, rapaz. Aí, conta aí. Quer dizer que não era tu, não. Quem? Ali. Que conversa eu bati. Parecia com eu que sou a peste. Mas, né? É, não. Tu estava até com essa camisa aí? Com qual? Com essa daí? Ah, pois é. Pois está vendo. E o outro está de camisa branca. Ei, moço. Ó, não escutou? Ei. Ensina a Tonha a dirigir a carroça aí que ele gosta. Deixa mais. Essa moça vai chamar teu pai. Tá cheio. É o pai dela que tem vontade de aprender. Tá chamando, ó. No colo então, ó. É, não sabe de ser bato. Olha. Ele só gosta de ir no colo. Bora. Vai simbora para a sua viagem. Vai toito. Tu não quer ir toito. Homem, vai começar a boca para lá. Ô Tonha, assuma de verdade. Por que? Todo mundo viu. Está na internet. Esse rapaz não está vendo que não é eu. Você derrapa. Aí tu quer dizer que o chefão é miquiroso? E ele? E ele que está dizendo? Quem está dizendo que é você. Ele postou no canal Chakra Comédia Selvagem. Não tem o canal mais dele. Mas é porque é Tiringa, minha amiga. Aí ele mudou e fez aqui e dali. Aí você não está sabendo nem o quadro da roupa. Galera. Comente aí no vídeo embaixo, ó. Pode comentar aqui no meu nome. Hashtag TonGueba. Quem? O pai dela. Hashtag TonGueba. Hashtag TonGueba. Pode comentar aí, ó. Todo mundo. Hashtag TonGueba. Fronjado, nada. Meu pai, ó. Meu pai está doente. Ei, vai para o merda. Quem vai morrer? Que a pessoa vai matar ele. Isso não. Você que está acabando com a descendência do seu pai. Quem? De sua família aqui no Real. Vai começar a bosta para lá. Mas que aqui dali não é ou não. Aqui dali é um fake que fizeram. É o quê? Um fake que fizeram. Um fake que fizeram. É não. Eu sou mesmo. Olha para tu aí, ó. Olha. E a miserável do meu pai. Vai para lá. Vai para lá. A miserável. Ei Tony, me ensina aqui. Ei, ei, ei. Não, me ensina aqui a dirigir. Vai. Vai, vai, vai. Vai, me ensina. É sério. Vai Tony. Deixa eu te... Ô bichinho, entra aqui. Que Tony quer sentar no teu colo para dirigir. Homem, tu vai começar a bosta. Ei, ei. Vamos mudar de ação. Desculpa, esses pneus aí. É para vender. É coventulizador de Magalhães. Eu estou vendendo pneus. Você está vendendo pneus. Você está vendendo pneus. Eu vendi lá hoje. Aí amanhã. Já que eu estou entregue aqui em Bojé Júlio. Aí quanto para depois eu vou lá para a barreira. Se eu tomava aqui de pneu. Só pneu desse tipo aí, ó. Tem que levar alguém para lhe ajudar. Porque é muito cansadinho para você sozinho. E eu sozinho o que? Dirigindo. Dirigindo? Não. Não, tem hora que eu paro o carro e desço. Quer dizer? Deixa eu te dizer uma coisa. Tony, pelo menos antes, bebia. E aí ele tinha a desculpa. De dizer que estava bebendo. E hoje ele não bebe mais. Como é? Tu não bebe mais. Eu estou aqui com a irmã. Está vendo? Não. Não. Ele não vai gostar de perto de Deus não. Porque eu não soco com sombra. Ah, para lá. Olha a menina chorando aí. Ela está chorando. Ela está com o Jair. O meu parceiro. Olha lá Jair. O meu parceiro o dia todo cuidando dela. Sai agora para para a academia. O Jair foi para uma farra ontem e dali. Que saca. Cachaça. Mas tem uma cor no corpo. Tem uma cor no corpo. Tem uma cor no corpo. Ai. Galera. O menino a gente achou que ele estava filmando aí. Ele não estava. Tinha parado o vídeo. É. Foi o intervalo que ele deu. E ele está certo. Ressaca. Você sabe galera. Eu quero aquele cabra que toma aquela cachaça de noite assim. Que teve uma festa essa noite. Não sabe galera. Aí é o seguinte. O pessoal. Quando tem a festa aqui. Que eles estão filmados. Aí tem uma ressaca no outro dia. Você acorda tarde. Esse menino passou aqui dormindo na bicicleta. Tu viu. Ele tem que bater no carro. Não foi não para a festa não. Quem? Tu. Eu estou fazendo outra festa. Outra? É. Não é aqui não. Rapaz. Tem uma pessoa ali que eu conheço. Que ela também está meio de ressaca hoje. Ela tomou um bocadinho da festão. Um bocadinho raio. Tem festa aqui então. É. A festa é forte. Eu sou. Tem festa aqui mesmo. Mas tu nem foi então. Rapaz. É o seguinte. Eu fui para a igreja. Para a igreja? Deixa de mentira. Eu não estou dizendo a você. Lá tem uma igreja. Lá na fazenda. Ô Tom. Escuta. Aí eu. Escuta. Tu está ligado. Que a mãe vai ter a cavalgada daqui. Quem? A cavalgada daqui de redenção. E o que é que eu tenho amigo? Eu fiquei sabendo que tu ia montar num cavalo. É. Eu mentindo para aqueles idiotas. Tu não vai não? Quem? Eu vou e eu sou idiota. Por que que tu não vai? Porque eu não vou. Porque eu vou deixar dentro de Deus. Eu vou tomar minha cachaça lá debaixo do pé de pau. Essa bola lá dentro do tanque. Lá na fazenda. É. Eu sei. No caminhão, né? De seu pai. Aqueles voos. No caminhão do seu pai. Ei. Deixa eu dar uma volta aí no caminhão. Não. Não. Dejeitinho. Vai, Tony. Deixa. Não. Só uma. Não. Esse caminhão dá dor. Deixa eu dar uma mão aí. E você vai bater aí. Ai, galera. No caminhão. Que eu ando vendo as cavalgadas. Tem lá. Já pegou muito uma ideia. Agora você. Passa muito a foto da minha ideia. É você. Já foi. Pode estar aqui. Quando você anda com um outro de macho. Um do lado do outro. Opa. Tony. Quer dar uma voltinha no cavalo. Com licença. Tony. Quer dar uma voltinha. Quer queimar o senhor aí no cavalo. Chega. Eu estou deixando um caramba. É o que? É. Mas Tony vai com o senhor. Não pode ter garoto não. É só um. É. Ela conversando bosta. Tá bosta, velho. Não tenho liberação lá não. Ela afrojando aqui. Ó. Eu estou deixando um caramba. É o que? É. Mas Tony vai com o senhor. Não pode ter garoto não. É. Ela conversando bosta. Não, Tony. Sai. Sai com o meu. É claro. O seu é. Bora pagar o bagado amanhã bicho. Que? Nós dois. Ou nada. Tu não vai não? Tu não vai derrubar para lá. Tu não quer nada com nada não. Ou direita não. Ai a pinguça aí ó. É? A pinguça aí ó. Pinguça. Pinguça o que? Direita? Tá acamada hoje. Ok. Já não veio para casa não. Tu? Oxe. Que hora? Já dei banhada. Fiz desde com a panela. Menina. A bicha tá é. Tchau Tony. Tchau. 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 E aí Jailma? O que tu acha? Põe a um fuboca. Cachacê. E tu? Eu sou uma mulher direita. Fina e elegante. É né? Tem que cachaça eu gosto. Olha o barzinho ali daqui a pouco tá louco. Essa bicha não pode ver um bar. Já fiz cachaça aí. Tchau. 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 Tchau.